Rapaz, já tem gente guardando a gente aqui, ué. Já entrou um, já. É vocês não, né? Olha, mas não entrou ao vivo, já entrou alguém aqui, ué. Vai, tá bom, hein. Tá bom, vamos ver só. Aí, ó. Gente, vou encostar aqui por causa da hora da TV. Vovô, quer uma água? Não. Não? Não? Não é essa cabeleira aqui. Caio, pergando pra você se ele já tocou em Rio Claro. Você já tocou em Rio Claro? Você já tocou em Rio Claro? Já. Já? Faz tempo? Faz muitos anos. Carnaval você tocou em Rio Claro? Foi um carnaval lá. Um só? Um só. Ou vários anos? Não. Uma vez só ele não tocou mais? Não. Beleza. Bom, é... Você tá preparado? Tá sempre preparado, né? Deixa eu te perguntar um negócio. Hoje o rapaz veio aqui, então, trouxe um monte de cesta básica aqui. Trouxe duas cestas básicas, uma caixona pro Zé Carlos, né? É, aquela que foi que nós levemos. Isso, é que nós levemos. Tem mais duas aí. Aqui deixou mais duas aí. Nós sabe onde vai dar essas caixas aí? Essas daí, ó. Nós vai levar as duas pra dona Regina. Aí, divide, Caio. Ela não é sozinha, Caio. Tem a dona Regina e tem a filha dela. Então, mas... Leva... Você tá levando uma cesta lá? Tá bom. Tá bom? Porque tem bastante coisa aí. E depois, vê outras pessoas mais aí... Aí que tá com a situação ruim. Então, dá pra eles. Porque se for, vai dar pra dar pra uma pessoa só, é... Não é verdade? É verdade. Tá bom, então. Beleza, combinado. O rapaz é lá de Pontal, que veio aqui hoje. O rapaz que veio aqui hoje é lá de Pontal. Pontal é o nome da cidade. É, e esse aí de onde cresce? Não, o rapaz que veio aí hoje, o nome dele é de Pontal. Ele é de Pontal? O apelido dele é Leitão. Ah, é? É o Leitão de Pontal. E ele veio falar pra você que eu tô namorando. Olha só, rapaz. Tá ficando doido esse homem. Da onde que ele tirou isso aí? Olha, rapaz. Vamos largar isso pra lá. Vamos cuidar das nossas coisas. Tá atrasado já, né? 8h30 já. Então. Tá na hora. 8h30 é o quê, senhor? Vai tá 20h para as 9h já. 20h para as 9h. Beleza, então. Então. Então vamos lá, vô. Hoje, então, a gente vai contar uma piadinha, né? E fazer... Fazer o troço aí da... Da cerveja cristal. Isso, da cerveja cristal. E uma música de carnaval. E uma música de carnaval que vai ser aquela... Como é que é? Quando eu morrer... A Suzana. A Suzana. Beleza. Então, ó. Atenção lá pra gente começar tudo combinadinho. Pra gente não errar no roteiro. Vai. Vê que hora que vai começar. 3... 2... 1... Eba! Já começou? Começou! Oi! Meus amigos. Vocês que gostam de tomar uma cervejinha, não esqueçam que a cerveja cristal é uma das melhores cervejas do Brasil. Quem tá falando aqui é o vovô da cristal. É o vovô da cristal. E o vovô do Brasil. E eu agradeço por todos de coração. E por isso, nós vamos contar uma piadinha pra alegrar o nosso clima. Pra alegrar o nosso clima, né? É. Contar uma piadinha. Então, o rapaz foi viajar de trem, sabe? Certo. Aí chegou, ele foi, montou no trem tudo, chegou num banco lá. Tinha um senhor sentado lá, num banco, e ele sentou ali, junto com o homem ali. É. O que aconteceu, vovô? Aí o trem partiu tudo. Mas acontece que esse homem bebia um líquido que ele não sabia o que que era. E esse homem, toda hora, puf, 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 puf. Puxa da vida, isso é uma coisa muito boa. O trem vai passar no túnel e vai escurecer. Na hora que escurecer. Então, eu vou experimentar esse líquido aí, eu vou tomar uma golada disso aí. E assim foi. Vou mandar pra dentro uma golada do negócio, do trem. Aí chegou no túnel, chegou no túnel, ele já juntou o litro, o garrafona lá e, puf, tomou ali aquela golada, né? Nossa senhora. Tomou uma golada. Aí acabou de passar o túnel, ele falou pro homem, ele falou, escuta, mas... O senhor, que bebida que o senhor toma aí, que tem um gosto esquisito? Ele falou, não, moço. O que que era? Eu não tomo nada, não. Não toma? Ele falou assim, eu escarro dentro da garrafa, porque eu sou tuberculoso. Então, pra não passar a doença em outra pessoa. Ele tava escarrando dentro da garrafa, vô. Credo, vô. Que nojo, vô. A mulher tá falando aqui que já ouviu essa piada mil vezes. Cadê a Natália? Pois não. Não acredito. Ia ter participação especial dela. Natália foi embora. Eu ia chamar ela pra fazer a participação especial aqui. Que que é? Tem uma mulher aqui que falou assim, credo, vovô, acabei de comer, agora eu vou vomitar. Acredita? Sua avó veio falar isso? É. Bom, então, pra alegrar então agora o nosso clima, eu vou cantar uma musiquinha. Vai cantar uma musiquinha? É. Qual que é? Susana. É a música que cai na gola? Susana. Muito antiga. Certo. É. Então, vamos lá. Quando eu morrer, Susana, na minha cova vai nascer um pé de cana. Debaixo do sete parmo, é minha consolação, é minha consolação, é ver Susana e o pé de cana. Rei garra da pinga com limão, quando eu morrer, Susana. Aê, Gustavo. Gustavo. Bom demais. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Agora, vamos falar um negócio aqui. Ô, Elza, venha participar da live. Tá todo mundo perguntando sobre você aqui, Elza. Tem como você vir aqui? Ou eu preciso ir aí te buscar? Vem aqui, Dona Elza. Do lado do seu amor. Do lado do seu homem. Uau. O que que é isso, velho? O que que é isso? O que que é esse uapo aí, meu? Fala aí, pessoal. O Facebook da Dona Elza é Elza Mantovanelli Fiore. Procurem aí, Elza Mantovanelli Fiore. É o Facebook da Dona Elza. Adicionem ela e comecem a conversar com ela, dar atenção pra ela. Ó, vô. Hoje, então, foi um dia bem legal, então, aqui. Veio uma visita bacana aqui. Ota, foi tudo bem. Graças a Deus. Foi tudo bem. Tudo bem, né? A... Ele falou que vinha semana que vem, né? É, e vinha agora. Tudo bem. Deu certo pra ele, né? Deu certo. Deu certo pra ele, ele vem. É gente boa. Gente boa. Opa. Gente honesta. Gente honesta, né? Isso aí que é importante numa pessoa. A honestidade. É. Porque se você tiver negócio com uma pessoa e ele não é honesto, então não dá certo. Tudo que você vai fazer, a honestidade é em primeiro lugar. E... E ele acabou fazendo uma bondade, né? Ajudando o... Perfeitamente. O senhor José Carlos, né? Para mais pessoas, não só para o José Carlos. Isso deixou mais... Para mais pessoas. Aí duas cestonas básicas aí para... Para dar para as... Para as pessoas que precisam. Vovô. Para você ter uma noção, ó. Tem um monte de pessoa, um monte de pessoa querendo me mandar dinheiro, me mandar dinheiro. Mas eu não recebo. Já falei para as pessoas. Falei assim, ó. Eu não vou receber nada de ninguém. Conforme for surgindo a necessidade, a gente vai ajudando. Aos poucos. Não há necessidade da gente sair dando um monte de dinheiro para as pessoas. E aí acabar que ajuda um mês e no outro mês não dá mais nada. É igual você falou, né? Eu vou lá na missa e numa semana eu dou 50. Na outra semana dá 2 reais. Tem que manter o padrão, né? Perfeitamente. Não é igual você falou, não é verdade? É. Porque se você vai na missa e você dá 50 reais numa semana. Na outra semana você dá 2,50. Ou então nada. Não dá nada. Aí tem coisa errada, hein? É. Tem que manter o padrão, né, vô? Manter o padrão, né? É, perfeito. Falar nisso amanhã não. Amanhã é sábado. Mas domingo nós vamos na missa. Se Deus quiser, eu vou sim. Agradecer a cirurgia que correu tudo bem. Vô. Agradecer que o vô está bem. Vô, vinharde. Agradecer que você está cada vez mais bonito. O que é mais bonito? Você está mais bonito. Ah. O vô, o pessoal andou percebendo que essa lixa de pedreiro, você usa ela para bastante coisa. Isso é lixa que eu comprei. Lixa lá na loja. Você usa ela para lixar a unha. Unha. A ponta do nariz. Oh, o que parecer. O dente, você lixa também. O que precisar, eu estou lixando. O carcanhar do pé. O carcanhar do pé. É uma lixa, ela é cinco em um. Você lixa tudo com essa lixa. Tudo quanto é coisa. Caio. Tem vários números ali de lixa. Tem vários números? Opa. É? Rapaz. Ô, homem que sabe aproveitar. E aí, o rapaz apareceu aí e veio falar para você que eu estou namorando. É mentira, viu? É. Já vou contar para você já. Ele falou, não, não. É namorada dele, sim. Ô, Leitão. Aí você quebra o caião, hein, Leitão. Então, e... Não, a Ana, eu e a Ana, a gente não tem absolutamente nada, nada, nada. Você já pensou? Ela é só uma pessoa muito querida. Ela mora lá de São Paulo, então, essa menina. É, ela é lá de São Paulo. Ela tem a vida dela lá. Não tem nada a ver com a gente aqui. Não tem nada a ver. Ela tem a vida dela lá. Ela é muito especial, muito gente boa, mas o Leitão... Quando nós estávamos em Ribeirão, ela não foi lá? Em Ribeirão? Quando que a gente estava em Ribeirão? Quando nós fomos... Fazer operação lá também? Não, a operação foi em São Paulo. Não, a operação não. Em Ribeirão a gente foi fazer o exame. Foi fazer o exame. O exame, né? É. Quem foi em Ribeirão foi eu, você e a Lívia só. Ah, é? É. Foi eu, você e a Lívia. Tá bom, tá bom. Aí o Leitão vem aqui e fala pro meu avô... O seu neto tá namorando uma menina de São Paulo? Aí eu falei assim, ô meu amigo... Leitão, aí você perdeu ainda. Não tá certo aí não, velho. Colocar essas coisas na cabeça do avô aí, velho. A Ana é uma pessoa muito especial, muito gente boa, mas... Ela tem a vida dela e a gente só fez um vídeo mesmo lá brincando com o avô lá no dia do torresmo lá, no dia que a gente foi jantar. E acabou, e ficou nisso. Acabou nisso. Mas ela é muito gente boa. Uma pessoa muito gente boa. Com certeza que ela vai arrumar uma pessoa muito especial na vida dela. Uma pessoa que ama ela mesmo, porque ela é uma pessoa de amor mesmo. E aí vocês aí ficam botando pressão aí, né? Ficam botando mais pressão em cima do Caio. Deixa o Caio ir quieto aí. Não é não, vô? Vovô, mas é o seguinte, ó... Essa semana agora, que vem, a gente tem que fazer as visitinhas, né? Tem umas visitinhas pra fazer, né? Ó, ó, escuta só, hein? Escuto. Fala aí. Você não vai esquecer, não. Amanhã cedo. Amanhã cedo. Amanhã cedo, não. Eu vou fazer essa visita, ó. Lá vamos passar aqui no... Na Tia Orga. Certo. Depois de lá, nós vamos no Vanderlei. Certo. Depois do Vanderlei, nós vamos na minha irmã. Tá bom. E aí depois vai passar lá no Irlandês. Perfeito. É, tudo coisa rápida. Tá bom, vô. Não é muito demorado, não. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deus quiser. Já deu tudo certo, vô. E que mais? Por enquanto é só? Por enquanto é só. Ou não? Parece que tem mais uma pessoa e eu não tô lembrando. É, ó. Olha aqui, vamos fazer assim. Se amanhã der pra ir nesses quatro lugares e dê tudo certo, já é um bom tanto, já, hein? Bom tanto. Depois, nos outros dias, a gente vai ver no restante. Aí tem uma coisa. Eu falo. Se tiver o tempo chuvoso, nós não vamos. Aí não vai, né? Não vai, não. Ah, tá. Se o tempo tiver, é bom. Se não, aí deixa pra ir depois do almoço. Assim, na parte da tarde, lá, pras quatro, cinco horas, que faz o correto, o trajeto rápido. E depois, então, o resto fica durante a semana. Certo. E no domingo, depois da missa. Tá bom. Aí nós vem pra cá. Tá bom. Ou antes da missa, se tiver alguém aí já, por aí, nós já dá o dinheirinho deles. Tá bom, vô. Beleza. Bom, eu já mandei avisar lá aqui, na sua casa lá pro Gabriel. Ó, olha aqui, deixa eu falar pro senhor. Todo ano, todo ano, você sempre fez questão de dar um dinheirinho no final do ano pros netos, né? Não sei, não tô lembrado. É, ué. Todo ano, você dá uma gorjetinha pros netos. É, que por que você faz isso? Dá uma gratificação pra eles. Não gosta que eu te dou uma gratificação pra você? Pra você pegar, gastar no que você quiser? Não, eu gosto. Você gosta ou não? Amo. Uma gratificação é bom, ué. Hã? Uma gratificação é bom, ué. Então. Então. Mas é... Só o que eu vou dar é pouco, né? O vô sempre faz de bom coração. De bom coração. Vizem ali. É. De bom coração. Olha só, vô. Sempre de bom coração. Muito bom, hein, vô. Só que é pouquinho, né? Não é aquelas coisas. É pouquinho. Mas já ajuda todo mundo, né? Dá pra dar uma... Vamos dizer, uma lembrança, né? Uma lembrancinha, né? Uma lembrancinha, não. Um presentinho. Um presentinho. Que se vira lá, faça o que quiser com ele. Pronto. Deixa eu pegar uma água. Eu pego você. Vou pegar uma água aqui, pessoal. Caio, fala pra você mandar um abraço pra mim. Queria ser neta do vovô. Quando minha avó está fazendo, vocês são demais. Graças a Deus. Caio e Ana, dá pra ver. Será que o vovô esqueceu, Caio? Macaca 17. Ajuda o primo sorveteiro. Caio, tá apaixonado? Caio, você é porreta. Eu amo essa família. Você é especial. Caio, vem bisneto com Ana. Ei, ai, ai. Vocês é doido, né? De bom coração, né, gente? Abraço de Portugal. Caio, sou de Osasco. Joa Lima, Minas Gerais. Olha que legal. Liga, Natália. Boa noite a todos. Macaca 17. Vocês esqueceram que Macaca é 17? Um abraço lá pra Cabral, Brasília. Opa. Que legal, vovô. Amo vocês, amo vocês. Sou de Ibati, Paraná. Fala se eu vou mandar um abraço pra gente. Bom. Não, vem cá, Alta. Já cabemos, né? Não, tem que se despedir do pessoal. Senta aqui, ó. Tadinho. Já cabemos, já. Amanhã vai ter outra vez. Amanhã tem? Vou. É mesmo? Ah, mas vou te falar um negócio. Hã? Vou te falar um negócio. Vou adiantar um negócio pra você, já. Amanhã, a tarde, eu vou pra Matão. Então, nada feito. Eu vou na parte da tarde e eu volto lá pra uma meia-noite. É, então. Nada feito. Meus amigos, de coração, vai o meu abração. E que Deus o abençoe em todos vocês. Muito bem. E amanhã, nós não sabemos se vai ter vídeo ou não. À noite, não. À noite, não. Pode ser que de dia tenha. É, pode ser. Amanhã, não tenho certeza. À noite, não. É. Amanhã, eu vou ficar em meditação amanhã pra agradecer, pessoal. Faz dois meses já que eu não vou fazer as minhas meditações. e agradecer a Deus. Oi? O que você quer, vô? O? Eu tenho lá. Eles foram embora? Uh, faz tempo. A gente... Não, não é, não. Amanhã é sério mesmo. Faz dois meses que eu não vou. É nos meus locais de meditação mesmo. Eu sou adepto ao xamanismo. Não sei se alguém conhece essa prática. E a última vez que eu fui foi em outubro. E amanhã eu vou ter... Eu marquei já pra mim ir. Já vai eu, minha irmã, meu cunhado. Meu irmão não vai dar pra ir que ele vai na... É uma confraternização da Caixa, que ele trabalha junto com a Caixa. Mas faz dois meses que eu não vou e... Eu tô já na hora de ir pra agradecer muito mesmo. Ficar em oração o tempo todo ali. Que a gente fica fazendo práticas de meditação no xamanismo. E amanhã é um dia de agradecer muito, sabe? De centralizar mesmo. Ficar em paz. Agradecendo. Porque... Tudo que tá acontecendo na nossa vida não é brincadeira. É muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo. Não tem palavras pra mensurar o que vem acontecendo com a gente aqui na nossa vida, na nossa casa. As coisas que vêm acontecendo na vida da avó, do vô. As coisas boas que vêm acontecer. Então vamos lá. Macaca 17. Tá ficando rico. Opa, tô milionário. Já comprei um helicóptero, um jatinho. Cadê a Erza? A Erza tá ali, ó. Tomando remédio. Erza é os coletes da avó. Erza é o esculete da avó. Ela já falou assim, ó. Em tudo, dai glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Santo Deus. Sempre glórias ao Pai. Sempre, sempre, sempre. E isso, pessoal, ó. Independente de religião. Senta aqui, vó. Pra falar com o pessoal. Não quer? Independente de religião, senta e dá graças a Deus. Que Deus é maravilhoso o tempo todo. Oi? Não mostra lá, fala que eu sou uma chata. Então, não quero mais saber de conversa com eles. Fala aqui, fala aqui pra eles aqui, ó. O que que falaram? Eu sou uma chata. Chata? E daí? E daí? Eu posso? Você não pode ser chata? Então, fica a ceboazinha. Eu sou uma chata, tá? Eu sou uma chata. Não é? Até você tá achando que eu sou uma chata. Você tá escrevendo isso aí? Ah, você é chata, não. Mostra aí. Eu tô ajudando também da psicóloga. Cadê ela? A psicóloga deve estar... Ué? Seu pai... São Paulo, essa hora. Eu já parou? Foi deitada no sofá? Foi. Fecha a encosta e eu vou finalizar já. Tá. Tá bom. Pessoal, por isso que eu falo pra vocês. Vocês tem que tomar muito cuidado com o comentário, sabe? A minha avó, ela tem 80 anos. Ela não entende, gente. Ela não entende. Fala que ela é chata, ela leva pro lado pessoal. Pessoal, cara, assim, aqui agora a gente tá aqui em live e eu não tô tirando as pessoas. Mas se eu pego mesmo em comentários, cara, depois não adianta ir lá no meu Instagram, ir lá no Instagram do vô e lá, Caio, por que o canal do YouTube sumiu pra mim? Caio, por que o TikTok sumiu pra mim? Eu não vejo mais vocês. Comentou abobrinha, comentou coisa ruim e a gente pegou, a gente vai tirar fora e pronto, cara. Eu tenho dois idosos aqui, eu tenho que cuidar deles. Entendeu? Não adianta eu manter aqui pessoas ruins. Não adianta. Eu tenho que tirar fora mesmo. Não pode deixar sujar. Entendeu? Não posso. E acabou. Entendeu? Depois não adianta eu vir. É, mas por que sumiu o canal pra mim? Porque você comentou alguma coisa maldosa. E acabou. Comentou coisa maldosa, a gente vai tirar fora mesmo. E acabou. Não adianta. Cria outro canal, vem comentar coisa maldosa de novo. A gente vai pegar uma hora e vai tirar. Tem um local ali que a gente clica, pessoal, nos comentários gerais, que é os comentários onde centraliza todos os vídeos. Os comentários mais recentes, independente de qual vídeo seja. É o mais recente. Você clica no nome da pessoa, você consegue ver o histórico da pessoa, do que ela já está comentando. Então, às vezes, a pessoa comentou em 10 vídeos só coisa ruim. Na hora que eu clico no nome da pessoa, eu analiso. Essa pessoa fez 50 comentários. Eu vou vendo 50. Se eu ver que os 50 comentários, a pessoa só vem fazer coisa ruim, só coisa ruim, a gente tira fora. A gente não vai ficar dando oportunidade. Eu sei. Tem hora que tem coisa que revolta. A nossa intenção é essa mesmo. É fazer você ver um lado, se expressar. Ir lá e dar sua opinião. Depois mostrar o outro lado. E aí você rever os seus conceitos. E fala, pô, se eu pensei assim nesse vídeo, mas agora vendo esse lado, eu já não penso mais assim. E isso é nosso. A gente faz isso com vocês. O tempo todo. O tempo todo. A gente coloca uma situação e depois a gente coloca outra situação. Então, às vezes a pessoa critica num, no outro ela já reverte os conceitos. Isso é um trabalho que a gente está fazendo com vocês aí do outro lado. Justamente por conta de julgamentos na internet. A gente está fazendo isso. Mas tem pessoa que não. Tem pessoa que a gente clica lá e a gente vê que é só coisa ruim. É coisa ruim em cima de coisa ruim. Então, a gente tem que tirar fora, gente. Não dá pra ficar mantendo essa pessoa aqui no nosso canal. A gente tem que saber que minha avó tem... Minha avó tem YouTube. A psicóloga, eu, a gente conversa bastante com ela, sabe? Pra explicar que é na internet. Tem muitas pessoas ruins. Tem muitas pessoas que desejam o mal. Tem muitas pessoas que só querem ver a gente ruim. A gente conversa. A psicóloga conversa. Eu converso. Sabe? Só que assim... A gente sabe que vai ter vídeos que a gente posta. E até nós falamos... Esse vídeo aqui, né? Já vê aqui. Esse vídeo vai dar muito comentário ruim contra a Elza. Depois tem vídeo que a gente põe e a gente fala assim... Esse vídeo... Muitas pessoas vão falar assim... Putz, eu já falei mal da Elza. Mas agora vendo essa posição do voo... Eu acho que nossa, a Elza passou uns bocados também. Então a gente consegue, sabe? Fazer essas duas contrapartidas. Então tem pessoas que elas conseguem aprender muita coisa com o nosso canal. Tem muita pessoa que fala... Caio, lá no primeiro vídeo, lá eu critiquei. Agora vendo essa situação, eu já não critico mais. Agora, Caio, eu tento entender os dois lados. Agora, Caio, isso... A gente vê as pessoas que elas não dão o braço a torcer. Elas realmente... Quem tá afim de aprender, evoluir e parar de ficar só criticando e criticando... A pessoa realmente fala... Pô, eu critiquei. Eu critiquei, mas agora eu já não critico mais. Eu aprendi alguma coisa. E é assim que a gente trabalha aqui na internet. É assim que a gente faz, sabe? E a gente faz isso mostrando a nossa vida, cara. Dando a cara a tapa. Eu dando a minha cara a tapa. Minha avó dando a cara a tapa. Meu avô dando a cara a tapa. A gente poderia muito bem falar... Não vamos fazer mais isso não. Vamos voltar a nossa vida como é que era. Cada um vai pro seu canto. E acabou. 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 A gente não precisa... Mas tem um propósito muito grande nisso, sabe? Tem uma coisa muito maior por trás disso tudo. Que a gente ainda nem pode tocar muito nesse assunto. Mas a gente mostra pra vocês realmente a verdade, sabe? A gente não fica maquiando aqui as coisas. Ou manipulando. Eu não manipulo nada, não, cara. É o tempo todo mostrando pra vocês a realidade. E tentando mostrar pra vocês o quanto é importante a gente rever os nossos próprios conceitos. Pra que a gente não fica criticando algo que depois a gente vai... Putz, olha, mas eu critiquei. Mas eu vi por esse lado, olha. Realmente. Por esse lado eu acho que não é bem por aí. Sabe? Sabe? Opa. Opa. Parou aí. Tá? Aí. Sabe... Deixa eu arrumar aqui esse tripelzinho. Sabe, gente? Meu... Esse tripel eu já comprei outro. Sabe, gente? A gente vem aqui, cara. Realmente tentar sempre trazer pra vocês a nossa essência. Sempre trazer pra vocês as coisas boas. E assim, a gente tá expondo, sim. Eu tô me expondo. Expondo a vida do meu avô, da minha avó. Sabe? E... Ao mesmo tempo que a gente tá fazendo isso, a gente tá fazendo isso... A gente não tá fazendo isso, vamos dizer, por dinheiro. A gente tá aqui por dinheiro porque a gente quer ficar rico, quer ficar milionário. Gente, é muito difícil lidar com isso tudo porque vocês já viram muitas pessoas virem aqui na internet e falar... Não, eu vim aqui porque eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar o próximo. Eu quero fazer isso e tal. E quando vocês percebem a pessoa tá com uma casa de luxo, um carrão de luxo, uma vida boa, né? E aí vocês falam, pô, não é bem assim, né? Essa pessoa falava tanto em ajudar as pessoas e aí ela só quis ver a própria barriga. Então, hoje, hoje eu sei o quanto a internet tá calejada de pessoas que vêm com esse tipo de conversa. Que quer ajudar, que quer fazer as coisas e depois só quer ver o próprio lado. A gente sabe o quanto é difícil pra vocês, sabe? O quanto ilusão existe na internet. Só que hoje, hoje o nosso propósito aqui, o meu propósito principalmente, é mostrar pra vocês a essência da vida. A essência da verdade. A essência do princípio, das coisas boas, do amor, sabe? O amor, hoje ele tá muito em falta na vida das pessoas. Hoje, o amor, ele deixou muito de existir na vida de muitas pessoas. E aí você vem falar sobre isso e as pessoas vão falar assim, meu, esse cara tá com balela. Tá com balela porque daqui a pouco ele tá vendo o lado dele e esse papinho acaba logo. Não adianta. Mas não, a gente começou aqui e a gente tá nesse propósito. E enquanto existir os nossos propósitos, os nossos princípios, a gente vai tocar uma arte nisso daí. Futuramente, se precisar mudar alguma coisa ou terminar isso daqui e cada um tocar o seu caminho, sabe? Eu não tenho medo não de começar do zero de novo. Já fiz isso tantas vezes na minha vida. Então, se futuramente eu não tiver mais a oportunidade de trabalhar com a internet, de fazer as coisas na internet, cara, vou procurar outra coisa pra fazer. Vou fazer outras coisas sem medo, sabe? Tenho estudo, tenho conhecimento e vou estudar cada vez mais, vou buscar mais conhecimento. Vamos lá agora. Manda um abraço pra Santa Bárbara do Oeste. Estamos em oração. Ó, deixa eu falar só uma coisa pra vocês aí. Vou falar uma coisa pra vocês. Um negócio seguinte, muito, muito... Assim, eu peço muito, muito pra vocês, muito, muito mesmo. Muito, muito mesmo. É o que eu peço do meu coração, gente. Segunda-feira, segunda-feira, eu vou levar o William, que é o filho do José Carlos, eu vou levar o William, o filho do José Carlos, pra fazer a perícia médica lá no INSS. E é assim que eu levar o William, o filho do José Carlos, lá na perícia do INSS. Se o médico do INSS falar assim, William, está comprovado, está comprovado os seus problemas, que é difícil você arrumar um trampo, se der tudo certinho, a partir de segunda-feira, o William já sai do INSS com a aposentadoria dele. Não que ele vai receber segunda-feira, tá, gente? Aí vai dar entrada, o Estado mesmo se comunica. E em janeiro, no máximo, mais tardar fevereiro, ele já vai estar com o cartão dele e ele recebe retroativo. Desde o dia que deu entrada, que foi do dia 10 de dezembro, desde o dia que a gente deu 10 de entrada, que a gente deu entrada aqui no Noas, aqui em Rincão, a partir daquele momento, já está correndo o processo. Então, se o médico der dia 20 e deu ok, e o William for receber só em janeiro, fevereiro, ele vai receber do dia 10 de dezembro para frente todo esse benefício para ajudar a família. Então, a única coisa que eu peço para vocês, para quem acredita na gente, para quem realmente acredita no nosso trabalho, para quem está aqui escutando eu, eu preciso muito que vocês façam oração. Façam oração. Exatamente isso aí, Rosana, é oração. É o que eu peço para vocês. Façam oração. A gente precisa muito, 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 muito de oração. De oração mesmo. Porque assim, não adianta eu vir aqui e falar assim, ó, o senhor José Carlos, o William, conseguiu uma cesta básica para o senhor. Nossa, ajudou. E mês que vem? Entende? E o outro mês? Ah, eu já não estou conseguindo mais, senhor José Carlos. Então, eu não estou ajudando em muita coisa assim. Não, eu estou ajudando. Estou ali, fazendo uma parte. Mas se eu puder fazer algo melhor e maior, eu vou fazer. E é justamente isso que a gente pensou. Se a gente conseguir fazer com que o senhor William se aposente e tenha um benefício do governo vitalício daqui para frente, a gente tem certeza que todo mês ele vai ter um dinheirinho lá e vai ajudar muito a família deles. Sabe? Eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença. E o senhor José Carlos foi o nosso primeiro caso de ajuda. Foi o primeiro caso, tá? Foi o senhor José Carlos. Já tem em andamento, assim, já tem meio que em andamento uma segunda pessoa que a gente vai ajudar nesse canal depois que a gente concluir o José Carlos. Já tem uma pessoa já que a gente já está meio que mirando para ela já. A gente nem falou nada para ela. E é um outro tipo de situação. É totalmente diferente da do José Carlos. Vocês vão entender. Eu vou conversar com essa pessoa. Eu vou explicar a história dela. E a gente pretende ajudar muito essa pessoa também. Só não vou falar nada agora, no momento, por enquanto. Porque ainda é cedo para isso. Mas eu vou conversar com essa pessoa e se der, se quiser, a gente vai ajudar. O que foi, amor? Joga para mim o lixo. Tinha um carrapicho no meu colherinho. Joga para mim o. Olha, por que você está apertando o carrapicho? Eu lá em casa, outro dia eu fui lá. Tem um lugar que estava uma matinha, estava com o carrapicho e grudou aqui. Eu não tinha visto. Estava vendo a minha perna aqui. Nossa, e você não arrancou o pé de carrapicho? Tem um monte de carrapicho. Ela tem que mandar alguém para dar uma limpar. Mas, Caio, é um pedacinho assim, ó. Mas, pensa bem. Se eu ponho alguém para limpar, alguém que limpa residências, além de eu estar ajudando uma família, eu estou dando uma forma de pessoa ganhar um dinheirinho. Mas, se eu vou lá, em 20 minutos eu limpo tudo aquele pedacinho lá com a mão. Eu também, se eu for lá em 5 minutos eu limpo. Mas, às vezes, é igual o primo, outro dia. O primo, aí eu fui comprar 130 sorvete para a creche, para as crianças. Eu poderia ir na sorveteria e comprar mais barato. Mas, eu falei assim, eu vou envolver o primo. Na sorveteria é mais barato? Ah, na sorveteria é R$1,00 e o primo é R$1,50. Ah, tá. Mas, aí... É, eu falei assim, não, eu vou envolver o primo. A gente vai conseguir unir o útil ao agradável. Ajuda as crianças, dá um sorvetinho para as crianças. E, também, ajuda muito o primo. Porque ele fez uma venda do que ele vende na semana inteira. Ele fez em um dia a vendinha dele. Verdade. Então, essas questões... Mas, ele só não tem nada a ver com o pedacinho que... Não, tem um rapaz que ele trabalha com limpeza de residência. E ele é muito simples. É uma família muito simples. E são pessoas, são poucas as pessoas que dão oportunidade para ele. Então, eu vou te ligar para ele. Vou falar para ele, ó, vem limpar aqui em casa. Ele vai levar 10 minutos para ele limpar lá o pedacinho. Mas, ele vai ganhar o dinheirinho dele. E, às vezes, eu estou ajudando de uma forma muito grande. É assim que tem que ser. Mas, é assim porque, sabe por quê? Porque, olha o tanto que a gente está sendo ajudado. Olha o tanto de coisa que está acontecendo na nossa vida. Então, eu vou até pensar em colocar alguém para dar uma gerida aqui no nosso quintal. Você está doido. Tem um jardineiro aqui que vai cuidar do quintal, entendeu? É, eu estou até pensando já em colocar um jardineiro para cuidar daqui. Pelo menos uma vez por semana ele vinha aqui. Você está doido. Sabe? Olha. Eu vou, ó. É coisa mínima para a gente. É coisa mínima. Mas, para aquela família, é uma melhora de vida. É uma condição melhor. É alguém que está ajudando a mais. É assim, gente. Realmente, a vida é baseada nesses simples pequenininhos, sabe? É verdade. A gente não precisa levar tudo... Será que é bom levar aquelas coisas no quarto? Pode ser. Depois eu levo. Depois eu ponho aqui na cozinha. Não precisa levar, não. Eu ponho aqui. É o seguinte, gente. A gente está sendo ajudado demais, cara. Não adianta eu ficar só olhando para a minha barriga. Ó, cada vez mais minha barriga cheia. Cada vez mais minhas condições melhores. E, cara, eu tenho que ajudar muitas pessoas ainda. Eu tenho um propósito muito grande. Você não existe. Você precisa nascer de novo. Para ter dois, caio. Porque o teu coração é do tamanho do mundo. Não é, vó? É, sim. É do tamanho do mundo. Não é. A gente só vai conseguir mudar o mundo dando bons exemplos para as pessoas. Então, às vezes, o que eu estou fazendo não é nem muita coisa. Mas eu estou dando o exemplo para alguém que está de olho na gente. Eu dando o exemplo para quem está de olho na gente, às vezes eu consigo mudar a pessoa através do exemplo. Porque eu não vou conseguir mudar ninguém pegando pelo chifre e arrastando. Não adianta. A gente só muda o mundo dando bons exemplos. Então, se eu puder dar bons exemplos e ajudar as pessoas... Também com meus chifres na floresta. Se não, ninguém me puxou por mim. É um modo de falar, galera. Eu sei. Eu vou. Então, gente. É isso. É o que a gente faz o tempo todo aqui. Parece que, às vezes, vão se dizer... Ah, esse caio força demais. Ah, esse caio quer se aparecer. Ah, esse caio quer isso. Esse caio quer aquilo. Gente, eu poderia estar ficando quietinho na minha. Mas quietinho. Só enchendo o buchinho. Ajudando meu avô, minha avó. Ah, avô, tá bom. Avô, tá bom. E o resto, ó. Vai. Vai deixando de lado. Então, assim. Não é assim a vida. A gente não está sozinho aqui, gente. Daqui, ó. Eu posso garantir para vocês. Daqui, eu não vou levar nada bem material. Nada. Nem sequer essa garrafinha de plástico vai comigo. Nada. Nada, nada, nada. Nem essa roupa que eu estou usando vai comigo. Nem esse colar. Até o colar fica. Então, assim. Não sei por que tanta essa ganância de ter as coisas e querer mais, mais e mais. Não, eu não falei por ganância. Não, eu não falei de você. Não estou falando de você. Ó, avó. Eu não estou falando da senhora. Eu estou falando do mundo. O mundo está assim hoje. O mundo está assim. Estou falando da senhora. Estou falando do mundo em si mesmo. O que é que eu estou falando com a mãe da natureza? É. A natureza. O ganância. A mãe da natureza. Cara, a natureza é tudo para a gente, gente. E cada vez mais a gente destruindo a natureza. A natureza é a vida, velho. É tudo para a gente. Cada vez mais a gente destruindo. Para construir, para fazer isso. Para vender, para não sei o quê. Gente, a gente não vai chegar a lugar nenhum com tantas coisas, cara. Tantas coisas. Mas, enfim. Eu acho que, às vezes, foge um pouco do canal, né? Todo o que acontece. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Deixa eu fechar aqui que minha avó vai ser. Para não vir áudio da TV, senão dá direitos autorais aqui. Vou explicar bem assim, bem assim, para vocês assim. Ó. Eu estou criando algo aqui, né? Estou criando algo. Estou criando um canal. Estou envolvendo pessoas com a gente. Estou trazendo pessoas do bem. Pessoas que gostam de ajudar mais pessoas. Outro dia apareceu um cara de São Paulo aqui, da Batom Black, o Márcio. Veio sem avisar. Veio só para ver o vô. E trouxe 600 reais para dar a mão do senhor José Carlos. Eu expliquei para ele. Ele falou assim, não, calma. A gente vai ajudar bastante o senhor José Carlos. Mas calma. Não precisa dar todo o seu dinheiro assim. Não, Caio. Mas eu vi. Enfim. Ele acabou dando um pouco menos. E eu falei assim, ó. Na hora que o José Carlos precisar de algo, eu estou ali do lado. Eu falo com você e aí você me manda e a gente faz. Sabe? O rapaz foi lá e deu uma quantia menor e mais algumas coisas para o senhor José Carlos. Uma cestinha básica. Hoje apareceu um cara de pontal aqui também. Quero ajudar o José Carlos. Trouxe uma cesta básica grande para o José Carlos. Então assim, a gente está se envolvendo com pessoas boas. Pessoas de bom coração. A gente está criando um trabalho aqui. Parece que é só um canal do YouTube. É só uns vídeos que eles fazem. Mas não. A gente está envolvendo pessoas. A gente está fazendo ações boas. E a gente cada vez mais está fazendo a diferença na vida de mais pessoas. Então assim, a pergunta é, a pergunta é que eu faço para mim todos os dias e também faço assim, deixo para vocês aí. Você hoje, hoje eu, o que eu fiz de bom hoje? Ou amanhã, quando eu acordar, o que você vai fazer de bom hoje? Olhando para o espelho, eu me pergunto. E aí, Caio? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Beleza, bom. E aí? O que você vai fazer de bom hoje? Você vai ajudar alguém? Você vai fazer alguma coisa boa para alguém? Ou não? Você vai viver na mesmice? Você vai viver na ignorância? Você vai viver nos pensamentos ruins? O que você vai fazer? Hoje você vai fazer alguma coisa diferente para o mundo? Essa é a minha pergunta todos os dias. E o que eu estou criando aqui é um canal justamente para isso. Para ajudar mais pessoas. É um canal para ajudar mais pessoas. E eu não vou fugir fora disso. Eu estou pensando a longo prazo? Estou pensando a longo prazo. Hoje, o Caio e o vovô, principalmente o vovô, é a celebridade. É o vovô. Não adianta. Ah, nossa. Esse canal dá certo por causa do Caio. Não. O Caio é o cameraman. O Caio é só um que está ali. O vovô é o que dá alegria para as pessoas. É o vovô que faz as coisas acontecerem. Sabe? Só que e amanhã? E depois? Quando esse lindo aqui, esse velhinho aqui, quando ele não estiver mais aqui. E aí? A gente vai falar para vocês. Acabou, acabou. O que foi? Vem cá, vem. Vem aqui. Não, não. Eu já vou deitar. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem aqui. Vem cá. Não, não vou é para você encher o saco. Não vou encher o saco. Vem aqui perto de mim. Vem aqui para você mostrar ali. Vem cá. O que é? Vem cá. Vem aqui pertinho. Vem pertinho de mim. Não precisa ter medo, não. Não vou te morder, não. Sabe o que eu queria falar para você? Está tudo em ordem. Sabe o que eu queria falar para você? Tudo em ordem. Sabe o que eu queria falar para você? Hã? O que eu queria falar para você? Que eu te amo muito. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Fica pertinho de mim. Mas você não vem que não tem. Você vai dormir já? Você vai dormir? Eu vou deitar. É? Mas acontece o seguinte. Você... Eu vou escovar os deem. Ah, tá. É. Não esquece. Que é para não vir para ele, viu? Ah, eu vou guardar o carro. Não vou sair, não. Está tudo bem. Está bom? Tudo bem. Quer que eu tire o aparelho? Mas faça aí o que você tem para fazer aí primeiro. Então, hoje... Olha, a alegria... A alegria de... O que é que eu tiro aí, vô? A alegria do canal é justamente isso, né? Tem o vô, a avó, essa interação deles dois. Mas no dia de amanhã, a gente tem muita coisa grande para fazer. É muita coisa grande mesmo. E a gente já tem uns projetos grandes. É cedo ainda, viu, pai? É cedo? É nove e meia, vô. Não sei se você dormiu cedo. Que benção. A gente tem um projeto muito, muito, muito grande mesmo, né? Eu busco por muitos conhecimentos. Eu estudo. Vô, não bate de uma vez, não. Eu estudo. Eu busco por conhecimento. Eu estou sempre me atualizando. Nove e meia. Nove e meia, vô. E se Deus quiser, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Eu não preciso nem, sabe, me esforçar muito. E o que eu acho que às vezes... Às vezes o que às vezes... Assim, pode ser que deixe as pessoas incomodadas. Às vezes é justamente isso, né? A gente não ter que denegrir a imagem de ninguém. A gente não ter que humilhar ninguém. Pra gente conseguir manter o que a gente vem mantendo aqui. Eu percebo isso. Às vezes as pessoas, elas precisam muito. Menosprezar alguém pra se sentir bem. E graças a Deus a gente não precisa disso. A gente tá... Muito pelo contrário. A gente tá aqui pra ajudar as pessoas. A gente tá aqui pra fazer a diferença na vida das pessoas. E não tem... Não tem essa questão, não. Foguete não tem ré. Só isso que eu posso, assim... Dizer pra vocês, assim. Foguete não tem ré. O jeito que a gente tá. A alavancagem que a gente tá. E as coisas boas que estão por vir aí. Que a gente já tá meio que por dentro com outras pessoas. Com pessoas grandes, mesmo. Grande, grande, grande. É isso, cara. É meter marcha, crescimento. Vão pra cima. Vão fazer um mundo melhor. E acabou. Foguete não tem ré. Assim, não me contento com pouco, não. Vou pra cima, sim. Quero fazer a vida não só na diferença do meu município, do meu estado, mas do Brasil e do mundo. Eu quero fazer a diferença. É um propósito meu? Ah, é um propósito meu. Vai dar certo? Não vai? Deus fala comigo. Deus tá no meu coração. É Ele que toca o barco. Não, filho. Pode ir. Mete marcha. Vamos. Vamos. Tô com você. Vamos lá. E assim a gente se apega às coisas de Deus. Que é Ele que mantém tudo isso que tá acontecendo aqui hoje. Bom, pessoal. Deixa eu ler um pouco de comentário. Porque outro dia minha irmã veio aqui e leu os comentários. E eu não leio. Eu sou muito leigo com essas coisas aqui. Eu sou devagar demais. E aí eu vi o quanto falta um pouco da interação aqui nossa com vocês. Porque assim, eu não respondo no Instagram, não respondo no Facebook, no TikTok, no Kawaii, no YouTube. É muito difícil eu responder, sabe? Eu dou uma passada ali pra pegar alguma coisa ruim e tirar fora e acabou. Peguei algumas coisas ruins, vou tirando fora. Vou fazendo uma limpezinha assim, sabe? Pessoas ruins vão saindo fora. E a gente vai deixando o que é bom pra gente. E é isso mesmo. Eu tenho que dar moral, né, o Eric? Dá moral pra nós aí, cara. Dá moral. Obrigado, Jac. Um abração. Obrigado. Então agora tá na hora de eu conversar um pouco com vocês. Um abraço de Maringá. Caio, pega na mão de Deus e segue em frente. Salete, Caio, te amamos. Abraço de Maringá. Amo vocês. Abraço. Deus te abençoe. Você é muito abençoado, Ervirinha. O pai, Sorieri aqui. Fernanda, Deus abençoe muito sua família. Obrigado, Fer. Flor da Formulia. Caio, seu avô come muita coisa artificial. Então, cadê a Ana hoje? Gente, vou deixar assim pra vocês. A Ana, a Ana, ela tem a vida dela. E a gente é só amigo. Entendam isso, sabe? Por mais que a gente fez o vídeo lá e deu a entender algum outro tipo de coisa. Não é. É o meu jeito de ser. É o jeito dela de ser. Só isso. A gente não se conhece. A gente não sabe os nossos gostos. A gente não sabe o que a gente tem em comum. A gente não sabe nada. Entendeu? Então, a Ana, ela tem a vida dela lá em São Paulo. E eu tenho a minha vida aqui em Rincão. E não dá pra gente misturar as coisas. Tá? Eu sei que viralizou ali na internet ali a galera. Ai, a Ana, a Ana. É o Caio, chiparam eu e a Ana. Mas a Ana tem a vida dela. Vai que ela tem um namorado lá e a gente fica fazendo essas coisas aí. Entendeu? Não pode, gente. Vai que ela tem alguém lá. Entendeu? Ela deve ter, com certeza. Porque ela é uma menina maravilhosa, gente, boa, bonita, amorosa. Então, tipo assim, ela tem alguém lá. Então, não adianta a gente ficar misturando as coisas, né, gente? É chato isso. Caio, você é uma pessoa muito especial. Obrigado. Aconteceu alguma coisa com sua irmã? Ela em salto. Caio, manda um abraço pra nós de São Paulo, capital. Só uma pergunta, Caio. Fala aí, Marcelo. Sou de Araxá. Caio, manda um beijo. Um abraço, Caio. Não esquece. Macaca é 17. Caio, enquanto... Caio, admiro... Ela em salto. Acho ela muito simples, educadíssima. Um abraço pra nós, Uniflor. Manda um abraço. Estamos, Cidinha. Regina, Santo André. Diego Canitar, Bauru. Caio, assisto vocês todos os dias. Viciei. Obrigado, Vanessa. Caio, você é o cara. Obrigado, Cidio. Boa noite, Caio. Não perco um dia de vocês. Ô, Realengo RJ. Legal, que legal. Pirituba, Deus é tudo. Sem dúvida alguma. Cadê a camisa Macaca 17? Tá em desenvolvimento e a gente vai lançar ela, se eu não me engano, agora em janeiro. Vêm nossas camisas na nossa loja virtual. Vai ter camisas, vai ter canecas, vai ter bastante coisas. A gente vem trabalhando sobre isso. Você não vai comer nada, tomar um café, nada. Vem aqui do meu lado. Vem. Vem aqui, vem aqui. Não, vem aqui. Eu tô perguntando se você vai tomar um café. Pera aí, vem aqui pertinho de mim. O que é? Vem cá, dá um abraço. Não, 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 não. Pera aí, ó. Para com isso, Caio. Pelo amor de Deus. Não, ó. Olha aqui. Eu quero um abraço. Só um abraço. Tá lá. Ei, eu te amo. Eu te amo, Lino. Ei. Oi. Você já vai comer um... Não vamos, ó. Tem um bom. Comprou agora de tarde. Obrigado, vô. Você já vai dormir? Vai deitar já? Amanhã, então? Hã? Será que nós vai, Caio? Oi, vô. Fala. Talvez amanhã, se for um acaso, dá certo de ir na casa de mais alguém. Nem vai, sabe por quê? Por quê, vô? O que foi? Porque até dia de Natal, nós temos que ir na casa de todos os parentes. Tem, vô. Verdade. Olha, tem que ir na casa do Luiz Carlos, Tio Pedro, isso. Na sua casa, boa. Tio Pedro, Tio Pedro, Adiciu, isso. Quem mais? Ó, vô, 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 e lá no seu apartamento? É. É, não esquece. Não esquece, não, né? Tio Maurício. Tio Maurício. Você sabe lá onde é que é a casa dele? Sim. Ah, é? Então tá bom. Você sabe o que eu estranhei agora ali? O que é, vô? Você chegar ali e virar pra lá, na casa do... Do Zé Carlos? Do Zé Carlos. Ah. Se por um acaso, eu fosse levar essas coisas aí deles amanhã, ou que eu fosse com o Gabriel, ou com outra pessoa, porque eu ia pegar a lagoa aí do Chiquinho e ir pra lá, sim. Você não sabe onde... Não, me escapou. Onde que ele morava? Outro dia eu fui lá. Nós não fomos lá outro dia. Ontem? Ontem a gente foi lá? Ontem não. Ontem? É, fomos um par de dias já. A gente foi levar carne lá ontem. A gente foi levar carne lá ontem. Foi ontem que nós fomos lá? É, vô. Foi ontem. Bom, então... Quando você subiu, você virou lá e falou, Aí, olha a casa dele aí mesmo. Olha só, vô. Cabeça. Cabeça, né? Bom, deu tudo certo. Deu tudo certo. Ainda bem que foi com você. Senão... Ia dar zebra. Ia dar zebra. E... E se dá amanhã pra nós ir mais na casa de alguém, nós vamos. Beleza, vô. Nós vamos. É... Quem mais? Tem mais uns aí que... que eu não marquei o nome, esqueci de marcar, que a gente tem que... Mas depois a gente lembra e dá um... e vai. Porque é chato ir na casa de todo mundo e não ir na casa de um amigo, né? É chato. É. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tem que dar uma passadinha também na casa da dona Madalena, do seu Iraci. Dá um oizinho pra ela lá. Você fala na dona Madalena? Ela não mora aí? Ah, não mora? Não. Ah, por isso que ela morava ali. Ah, não sei. Se conversar com a tua mãe, ela liga pra ela, uma coisa assim, porque... Entendi. Ela mora em Américo, com parente lá dela, vai. Entendi. Eu pensei que ela morava aqui ainda. Tá bom, então a gente vê certinho, a gente vê certinho todas as pessoas e a gente vê. Quem mais o quê? Que tem que ir? Bom, tem que ir. É sempre bom quando o vô lembrar o vô marcar na lousa ali, ó. E sabe o que nós vamos fazer, então? O quê? O que nós vamos fazer? No meio da semana? Ah. Viu? Depois de... Depois de sábado, domingo, agora... Aham. Você não tem que ir em algum lugar, aí nós vamos lá na casa do... No seu apartamento, lá no Pedro. Tá bom, vô. Combinado, então. Fica tudo certinho, já. Aí nós vamos lá. Tá bom. Semana. Antes de sábado. Porque aqui, ó. Ó. Olha lá. A folhinha dele. Aqui, ó. Daqui, não. Daqui, não. Aqui, ó. Dia 31 é o último dia. É o último dia. Então. Mas nós temos que ir antes desse acabar esse, ó. Ó, ó, ó. 19 é depois da manhã. É. Então. E aí, então, depois nesse meio aqui, nós temos que ir. Lá em Araraquara. Aí nós faz a visita por lá. Lá em Araraquara. Lá em Araraquara. Não tem mais ninguém, lá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai. Se por um acaso esquecer de alguém, depois, antes de acabar o ano, aí nós vamos. Tá bom, vô. É. Não pode ver. Mais. É isso aí, meu vô. Muito bom, né? O que você está mexendo aí? Ó, vô. Depois lava isso daí, ué. Isso daí lava depois, ó. Isso daí lava depois. Você gosta? Vai descansar um pouquinho, vai? Não, meu Deus do céu. Isso aí é fuçar aí. Pegar a faca. Vou mexer aí, é. Ei, gente. Foi pegar uma faca pra tirar o negocinho do... Rasgou o short. Rapaz, céu. Era só lavar o negócio. Ô, vô. Cuidado aí, vô. Cuidado aí. Põe essa faca pra lavar. Não vai pôr na gaveta de novo, não. Cairo. Isso aí. Você viu? Saiu. Não sai, isso é por quê. Ô, Cairo. Eu vou sentar lá, deitar um pouco lá. Olha, 20 para 10. Viu? Vamos sentar um pouco aqui. Você não ia dormir, não? A avó tá assistindo a TV. Se a gente for lá, a gente acaba que atrapalhando a avó assistindo a novela dela e a privacidade dela também, né? Tem que ter todo esse entendimento, né, pessoal? Eu não tô na minha casa. Eu tô fazendo esse trabalho aqui, mas eu tenho que respeitar principalmente meus avós, né? Cada vez mais. Tem que ter esse entendimento. Às vezes as pessoas comentam essas coisas e aí a gente, né, por um lado, fala, ah, não, nada a ver. É eu que sei das coisas, mas não é. A gente tem que sentir muito, sabe? Sobre... Tem muito comentário que a gente percebe que é crítica e tem muito comentário que a gente percebe que é coisa boa, né? Que a pessoa tá dando comentário bom, sabe? Gente, eu queria agradecer o pessoal que deu aí. A gente ganhou hoje na nossa live 19 dólares. Se a gente ganhou 19 dólares, hoje a gente ganhou 100 reais na nossa live. Olha só que legal. muito bacana. Muito obrigado, viu? Saibam que tudo isso que tá acontecendo, todos esses benefícios que estão, que a gente tá ganhando, a gente está revertendo pra mais pessoas. A gente está, sim, ajudando mais pessoas. E a gente vai mostrar quantas vezes for necessário e preciso aqui no nosso canal, porque esse é o nosso canal. e quantas vezes for necessário mostrar o quanto é bom ajudar as pessoas, o quanto é bom ajudar, né? Cada vez mais, a gente vai mostrar pras pessoas. Sem dúvida alguma, sabe? A gente não tem nenhum receio de mostrar o que a gente faz. Sempre, sempre, sempre buscando a autorização, principalmente, da pessoa que tá recebendo benefício, ajuda, né? Sempre buscando essa autorização das pessoas, porque também a gente não gosta de ser invasivo, né? E sair filmando dentro da casa dos outros. E conforme a gente vai tendo mais liberdade, as coisas vão se ajeitando. Certo? E sem dúvida alguma, muitas pessoas vão se beneficiar de tudo isso que tá acontecendo na nossa vida. Certo? Vamos ler os comentários agora. Manda um abraço pro João Vitor. Um abração pro João Vitor. Manda um abraço pro meu filho Samuel. Samuel, um abração. Aqui em São Paulo tá dando surto da nova gripe. H1N3. É a nova gripe que tá vindo aí, pessoal. Já está tendo surto em São Paulo. Caio, você já foi na CCB, Congregação Cristã do Brasil? Com certeza. Meu pai é da Congregação Cristã do Brasil e eu já fui por diversas vezes na Congregação Cristã do Brasil e é surreal como é lindo, né? A conexão, aquele envolvimento, principalmente na música, a orquestra que tem, porque eu gosto muito da música, principalmente na questão do xamanismo, né? Que hoje é o que eu sigo bastante. No xamanismo a gente é 100% músicas, né? Músicas de elevação espiritual. Então, lá eu consigo ter uma elevação muito grande na Congregação Cristã do Brasil mediante as músicas, os hinos, muito bonito, chega a arrepiar a gente, assim, né? Parece que aquela espiritualidade toma conta e eleva a gente lá pra cima. É a coisa mais gostosa do mundo, sabe? Se entregar pra Deus, pra energia de Deus, pra frequência de Deus. É a coisa mais gostosa do mundo. manda um abraço pra minha família, adoramos muito seus avós. Opa, um abração pra toda a família, Rai. Ribeirão Pires, manda um abraço pra Ribeirão Pires aí, um abração. Opa, um abração pra todos. Manda um abraço. O xamanismo é ótimo. Alguém falou alguma coisa assim. Legal, legal. Sobre o xamanismo, faz três anos que eu sigo esse caminho, mas eu vou em outras religiões. Tanto na espírita, na cristã, na congregação, na Jeová. Onde precisar ir, me chamar, eu vou bem de coração aberto porque eu não sou de nenhuma religião, nenhuma doutrina. Eu sou de Deus. E eu acho que é isso que mais me faz ser forte cada vez mais. É onde precisar ir falar de Deus e envolver Deus junto, eu tô dentro. Então esse é o Caio. Caio, esse vozinho me dá uma saudade do meu que já se foi. Eu imagino o quanto vocês sentem saudade dos vozinhos de vocês. Por isso que eu registro bastante o meu vozinho assim pra ficar bem registrado aqui. Manda um abraço pra Vilma. Um abraço pra Vilma. HN3 é a nova variante aí, ó. Cássia, não é H1N3, é HN3, tá? Acabaram de corrigir aqui, ó. É HN3, é a nova variante que tá surtando aí no estado de São Paulo. Um abraço pra Bebedouro. Um abraço pra Bebedouro. Sua mãe também é da CCB? Também. Caio, você vai abrir balada em Rincão? Eu acho que não, viu? Não tem sua pretensão não. Quem sabe um dia, né? Mas, por mais que eu goste de eventos, não é minha pretensão não. O que foi? Quem que chegou aí, vó? Natália. Chama ela aqui. Já foi embora. Já foi embora? Já, também. A Natália estava aí, pessoal. Caio, você é muito especial. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Amo vocês. Amo todos vocês. O presente chegou aí pelos correios? Não sei. Não? Eu vou lá ver nos correios. Essa semana eu vou lá ver. Nas caixas postal... Meu presente já chegou nos correios. Caixa postal 10? Beleza. Caixa postal 10, CEP 14830, Rincão SP. Nome Caio Fiori Dias. É H3N2? Cada um fala uma coisa. Eles estão me deixando doido, hein? Caio, criticar a avó é fácil. Elogiar é difícil. Exatamente, ué. Tem que ver todos os lados, né? Caio, por que o avô fica gemendo? É dele, viu, gente? É dele. E eu percebo que, às vezes, é muito... A gente tem que trabalhar muito na cabecinha dele, né? Porque a cabecinha dele já tá bem assim. A gente percebe, né? Algumas confusões mentais. Alguns momentos que ele... Esquecimento. Então a gente percebe. Ele come pouco. Não tem vontade de comer. Esquece. Se deixar, esquece de almoçar. Esquece de jantar. Ele tá um velhinho que ele tá cada vez mais, assim... Indo pro... Voltando pro começo da vida. Se tornando mais criança. Então... Sem dúvida alguma... Daqui pra frente eu posso ter muitas dificuldades pra cuidar deles. Então antes de cuidar do mundo... O meu propósito hoje é cuidar dos meus avós. Antes de cuidar do mundo... Cuidar de todos... O meu propósito hoje é cuidar do meu avô, da minha avó. Cuidar deles o tempo que for necessário. Fazer de tudo pra vida deles. Caio, quando vocês me mandaram pictures, vou mandar 5 mil pra vocês fazerem uma viagem. Obrigado, obrigado. Obrigado. Já me ofereceram 5 mil. Já me ofereceram 10 mil. Me ofereceram carro. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Fica tranquilo. Pega esse dinheiro. 5 mil que a gente ia fazer uma viagem. Pega esse dinheiro. Ajuda uma instituição carente. Ajuda alguém que tá precisando na sua região, sabe? Ajuda outras pessoas. Viagem é o de menos nesse momento. O mundo tá precisando de ajuda, tá? Mas eu agradeço demais o seu carinho em querer fazer a gente se sentir bem, né? Então fica tranquila, tá? Não precisa mandar nada, nada, nada. Muitas coisas foram oferecidas pra gente. E a gente... Putz, infelizmente a gente recusa. A gente não quer nada, não. A gente quer ajudar as pessoas. Esse é o nosso propósito aqui maior, tá bom? Então pega esse 5 mil. Se você tiver a condição mesmo que você falou que é aí. Se eu mandar o Pix, você ia mandar 5 mil. Pega esse 5 mil amanhã mesmo. Procura uma instituição e vai ajudar alguém. Beleza? Faça isso por mim, pelos meus avós, pela gente, pelo nosso canal. Faça isso. Faça isso. Doa pra proteção animal. Doa pra uma instituição de câncer. Pra crianças. Um orfanato, um asilo, uma pai. Ajude alguém. Ajude alguém. Vou compartilhar a live. Macaca 17. Abraço o Brian Samuel. Cara, eu estarei rezando pelo William. Isso aí. O que a gente pede, ó, é oração. Oração, oração, oração. Segunda-feira, se Deus quiser e Deus quer. E não tem mais quem vai entrar nesse caminho pra embarrar isso. Porque já deu tudo certo. O pensamento é esse. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já está concluída a nossa missão na família do José Carlos. Por ventura, sim, de imediato. Tem muitas coisas que a gente vai ajudar o José Carlos. Mas a nossa principal missão de conseguir o benefício pro William, a gente já conseguiu, já deu certo. Só segunda-feira tem a autorização do médico do NSS pra poder ajudar essa família. Amo muito vocês. Caio, estou achando a Lívia tristinha. Uta, nós. Vou conversar com a Lívia pra saber se ela tá tristinha, hein. Atualizando. Gripe H3N2. Caio, tudo veio em um ancião da CDB perfeitamente. Caio, fala pro vô, eu amo ele. Caio, você tem algum patrocinador de cesta base? Gostaria de ganhar uma cesta natal dia 24 de dezembro é meu aniversário. A gente não tem patrocinadores assim espalhados pro mundo todo. Infelizmente, a gente tá começando agora. E a nossa principal parceira mesmo, pessoal, é essa daqui, ó. Essa família aqui, ó. A Predileta. A Predileta é a nossa principal parceira hoje. É uma empresa voltada pras ações sociais, pras causas sociais, pro bem-estar da família tradicional brasileira, pras famílias de pequena, assim, vamos dizer, de baixa renda. Porque os produtos da Predileta, além de serem de qualidade, não são produtos, vamos dizer, caríssimos. Então, hoje, a Predileta tá presente na vida das classes mais baixas, da classe média e da classe alta. Porque é produto de qualidade e com bom preço. Então, assim, hoje, ó, a gente tem muito orgulho de dizer, tá até na nossa capa do YouTube aqui, e nas nossas outras redes sociais, essa empresa é a nossa parceira oficial. Então, hoje, a gente tem uma parceira oficial. Se Deus quiser, pode ser que lá na frente a gente consiga ter mais parceiros, né? A gente consiga ter mais pessoas nos auxiliando, nos ajudando. Mas hoje, essa é uma empresa, e ela já tá ajudando muito, tá? Ela vai mandar mais alimentos agora, acredito que em dezembro agora, vai vir mais uma quantia boa de alimentos, tá? Pra gente, vai chegar mais uma quantia boa de alimentos. Então, a gente só tem que agradecer, né? E desses alimentos que vai chegar, a gente vai disseminar pra mais pessoas, ajudar mais pessoas. Então, tá assim, a gente tá aqui pra ajudar as pessoas, né? Não pra olhar só pro próprio umbigo, mas pra fazer muito pelas pessoas que mais necessitam. Um abraço pro povo de Recife. Um abração pro povo de Recife. Um abração. Qual a idade da avó? 80 anos. E do avô, 84. Abração. Cara, eu vou ser um exemplo de neto. Amor, humildade, precisa, obrigado. Cara, eu mando parabéns pra mim. Domingo é meu aniversário. Rai, uma parabéns. Deus te abençoe, tudo de bom. Que Deus dê muita luz na sua vida. Muito tudo de bom. Cara, se possível, faz um vídeo do vovô abrindo o presente que mandei. É de coração. Alan, opa, vou fazer um vídeo. Só um porém. Os presentes que chegam pelo correio, a gente abre antes, tá? Porque a gente não sabe que tipo de pegadinha pode ter. Na internet hoje, a gente deixou uma caixa postal em aberto. Então, esses presentes que são abertos aí, eles são abertos lá no correio mesmo, sabe? Porque se tiver algum imprevisto, alguma coisa, o correio já tem acesso ao rastreamento da onde foi pra gente poder fazer alguma coisa, né? Caso seja alguma maldade contra a gente, né? Então, todos os presentes que estão chegando pelo correio, a gente tá abrindo lá mesmo pra fazer as verificações lá, tá? Principalmente porque se vem através das lojas São José, a gente sabe que eles já fizeram avaliação e tudo mais e tal. Beleza. Agora, se não vem através deles, aí é complicado, entendeu? O correio fica em aberto, tá? Mas aí, por exemplo, você mandou o presente, Alan, desculpa, assim, eu sei que não é nenhuma maldade. Você mandou, a gente abriu, verificou tudo certinho, a gente embrulha de novo e põe pro voo abrir, tá bom? Então, muito obrigado, Alan. Manda um abraço pro Máximo Guedes. Um abração, Máximo Guedes. Um abração pro São Carlos. Um abração pra todo mundo. Cama, manda um beijo pra... Eita, me deu rápido. É um chapéu. Opa, que legal. É de coração, hein, Alan? Deus abençoe. Diamantina, Minas Gerais. Araraquara tá presente aí? Um abração pra Araraquara. A gente fica muito feliz em receber o pessoal de Araraquara aí. Arataca, Bahia. Olha que legal. Aqui é o Júnior. Eu sou muito fã de vocês. Manda um abraço pra mim. Júnior, abração. Não esquece que macaco é 17. Caio, manda um beijo pra vó. Manda o sim. Quando a Ana vai pra Rincão. Ai, gente. A Ana não vem pra Rincão, gente. A Ana tem a vida dela em São Paulo. Tem as coisas dela. Eu sei que vocês gostaram muito dela. Mas, sem dúvida alguma, ela vai ter uma pessoa especial na vida dela. Como eu também vou ter uma pessoa especial na minha vida. E a vida segue, gente. O que foi importante pra gente é mostrar pessoas especiais. como a Ana no nosso canal, né? A Ana é muito especial. Acho que é especial pra mim e pra vocês, né? Mas eu e a Ana, a gente absolutamente não tem nada, 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 nada. E ela é de São Paulo, eu sou de Rincão. São coisas totalmente distintas. Ela tem a vida dela lá, todas as coisas dela lá. E ela mora sozinha, principalmente. Ela é independente lá. Então, assim, uma menina de 24 anos independente. Olha que legal, sabe? O quanto ela é determinada nos objetivos dela, nos sonhos dela. E é o que eu torço muito, sabe? Pra que dê tudo certo na vida dela lá. Tenho certeza que ela vai conquistar o mundo com o jeito dela. A Ana merece, né? Caio, para de mentir, hein? Não, é sério, Fabiana, é sério. Manda um abraço pra Ribeirão Preto. Opa! Abração pra Ribeirão Preto. Hoje eu estive em Ribeirão Preto com a minha família. Hoje a gente foi almoçar lá. Uma vez por ano a gente vai almoçar. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. A gente foi almoçar no Shopping Guatemi hoje. A gente foi conhecer o tal do Outback. Lá em Ribeirão Preto, no Shopping Guatemi. E, nossa, bem caro as coisas aí. Nossa Senhora. Eu falei, caramba, velho. Puxada com essa aqui. Ficou cara a continha lá. Mas é uma vez por ano que a gente vai. Deu tudo certo. Bem legal. Ribeirão é uma cidade bem bacana. Eu acho muito bacana. Beijos, Caio. Caio. Um abraço, Caio. Um abração. Sou de socorro. Manda um beijo pra socorro. Um beijão. Manda um abraço pra Benedita. Opa! Abraço. Vale do Aço. Minas Gerais. Que legal. Vale do Aço, Minas Gerais. São Paulo. Zona Sul. Legal. Zona Sul. Vilma. Um abração. Paraná. Araçatuba. Caio. Minas Gerais assiste vocês em peso. Olha que legal, gente. Tem o carinho de Minas Gerais. Que legal. Um abração pra Minas. Paraná. Que legal. A família da Ana é do Paraná. Ela morre sozinha em São Paulo. Mas a família dela é do Paraná. Eu acho que domingo agora ou segunda-feira ela falou que tá fazendo uma viagem pra lá. Vai lá passar o Natal, o Ano Novo, com a família, tudo. Só volta o ano que vem. Ela é do Paraná. Só não sei que cidade que é do Paraná. Mas ela é do Paraná. Às vezes alguém já conhece a Ana aí. Às vezes já tem alguém que conhece a Ana lá do Paraná aí. Caio. Que bom comprar os produtos que vocês são referências. Opa, que legal. Obrigado, viu? Sarandí, Paraná. Piracicaba tá na área. Rio de Janeiro. Que legal. Muito obrigado. Fernando de Janeiro. Jaú. Opa, Jaú é pertinho de casa aqui, ué. Que legal. Pessoal de Jaú. Assiste a gente. Bruna. Tudo bem, linda? Beleza? Caio. Vocês são exemplos. Birigui. Campinas. Mirassol. Ai, que legal. São José do Rio Preto. Bahia. Que legal. Que legal. Que legal. Muita galera. Leme, Estado de São Paulo. Bacana. Muito bom. Muito bacana. Boa noite. Boa noite. Petrópolis. Opa, o pessoal do grupo Petrópolis aí. Petrópolis é Rio de Janeiro, né? Macaca17. Mutuca. Opa. Opa. Deixa eu ver aqui. É a Roberta, né? Roberta Laveso. Roberta, o presente do Raul tá aqui na árvore. A gente já comprou. A avó já comprou o presente do Raul. Deixa eu falar aqui. Ovó, o presente do Raul tá aí ainda. Ele não veio buscar, né? Não. Né? Tá. Ô, Roberta, o presente do Raul tá aqui já. Tá aqui na árvore já pra quando ele vinha aqui, velho. Comprou, velho. Falou que ia comprar o presentinho do Raul. O Raul é o menino que veio aqui e queria abrir todos os presentes. Tadinho. Uma alegria, um amor. Menininho lindo demais, viu? Ele parece o Guga, gente. É a cara do Guga. Sabe aquele tênis? Aquele que jogava tênis antigamente? E ele é muito fofo. Do Guaranáquate. Ele é muito fofo. Pensa no menininho extrovertido, animado. Ele fica quietinho. Mas na hora que ele começa a fazer as coisinhas dele, vocês dão muita risada. Eu filmei pra vocês, né? Quem viu aí tá o vídeo no canal aí do Raul. Que veio aqui. E aí a gente ficou de comprar um presente pra ele. A gente comprou. Quarta-feira estaremos aí. Legal. Combinado, então. Traga o Raul pra abrir o presentinho dele. Não é um presentaço. Não é nada extraordinário. Mas é de coração, né? É da avó. A avó comprou aqui. E é de coração. Oliveiros, PB. Amamos você, Vilma e Máximo. Opa. Macaca 17, né, pessoal? Caio, manda um beijo pro vô e para a avó. Só com o milho da predilecta agora. Oh, que legal. Para a avó, adora os vídeos. Macaca 17. Obrigado. Agora o vô vai ficar estiloso de chapéu. Legal, legal, legal. Caio, você nunca perde a paciência? Gente, uma boa pergunta. Putz, o Caio é ser humano, né? Então, Caio, ele é ser humano igual todo ser humano que existe no mundo. E sim, tem muitos momentos que a gente perde a paciência. Mas eu não explodo, eu não saio chutando nada, batendo em nada. Eu fecho os olhos e acalmo. Então, é difícil. É difícil, é difícil, é difícil. Tem muitos momentos que a gente vai explodir. Aí a gente, opa. Entendeu? Tem que ter um jogo de cintura muito grande mesmo. Tem que ter controle emocional. Tem que ter um jogo de cintura muito grande. E controle emocional também. Tem que ter um controle emocional extraordinário. Tem que ter controle emocional. Não adianta, gente. O tempo todo a gente está sendo testado, sabe? E não só no dia a dia. A gente percebe outras questões que acontecem, sabe? Então, assim, o meu foco é me desligar cada vez mais das coisas ruins e focar no que a gente vem fazendo, no nosso propósito e na nossa essência. Porque quanto mais a gente foca na nossa essência, mais a gente consegue afastar todo tipo de energia ruim, de pessoas ruins. A gente vai deixando pra trás, sabe? Tem muitas pessoas que elas querem um pezinho pra se destacar. Então, a gente vai deixando pra trás. Porque não é o nosso propósito aqui, não. A gente vem aqui pra fazer a diferença na vida das pessoas. E, assim, quem estiver com a gente vai ver isso, vai observar isso. Certo? Caio, manda um abraço pra equipe de Ferragens, Coalígio, de Santa Rita do Passa 4. Opa! Equipe de Ferragens, Coalígio. Um grande abraço pra vocês. Predileta, o produto da mesa dos brasileiros. Exatamente. A Predileta é uma marca que está na mesa dos brasileiros. Não só na nossa região, mas no Brasil inteiro. Primeiro, quem escolhe com sabedoria, escolhe sempre predileta, gente. Não tem jeito. Depois que você conhece a predileta, é muito difícil você sair da linha deles. É muito difícil. Em geleias, em molhos, em tudo. Em milho, ervilha. Nossa, eles têm azeitona, palmito. Enfim, é mais de... Eu acho que é mais de 500 itens. Mais de 500 itens. Preciso ter uma noção. Se eu não me engano. Se eu salvo, eu me engano. Mas é muita coisa. Eu sei que é muita coisa. Então, depois que vocês conhecem a predileta, gente, é pra vida toda. Aqui a gente já era da predileta. A gente já era adepto à predileta. A gente já gostava. E aí surgiu essa parceria de pessoas que gostaram do nosso trabalho. Graças a Deus, eu vou agradecer muito a Larissa. Larissa é uma menina. Larissa Portani. Se eu não me engano, a Larissa, ela é fã do vovô e da vovó. Ela é fã. E ela é casada com um diretor de marketing da predileta. E ela falou pro diretor. Ela é casada com ele. Falou pro esposo dela, né? Que é o... Esqueci o nome dele. O El... Não é Elber. Enfim, esqueci o nome dele. Ela falou pra ele. Olha aqui, esses vovôs aqui. Eles são de perto da gente também. Apresentou a gente. A Larissa apresentou a gente pro diretor de marketing da predileta. E ele... Ele gostou também. E aí ele acabou me entrando em contato pra gente conversar. E a gente se formou uma parceria muito bonita com essa empresa maravilhosa, sabe? Então, assim, hoje eles mandam uns alimentos aqui pra gente ajudar mais famílias, sabe? Eles têm um propósito social muito grande na família brasileira. A predileta é nacional, é nível nacional. E eles estão de parabéns pelo trabalho que eles fazem. A gente é muito feliz em ser parceiro, principalmente, de uma empresa que é saudável, gente. Você pensa em uma empresa que é saudável, é muito amor. Eles, ó... Feito com o coração. Predileta. E tem um coração aqui, sabe? Então, tipo assim, tudo que eles fazem envolve muito amor, sabe? Então, a energia deles se assimilou, se casou muito bem com a nossa aqui, sabe? Com o que eles pensam, o propósito deles no mundo, sabe? De mudar o mundo. Então, a gente falou assim, meu, é Deus. É Deus agindo. É Deus agindo, colocando as pessoas certo no momento certo, na hora certa. E a gente é muito feliz em estar com eles, cara. Que a gente puder fazer por eles, a gente vai fazer. Porque não tem preço o quanto de coisas boas que eles estão fazendo na nossa vida hoje. Aproximou a gente da Ana Maria Braga, né? Outro dia, eles até mostrei um vídeo pra vocês, né? A gente fez um vídeo da Goiaba Cascão, que foi lá pra Ana Maria Braga. Ana Maria Braga viu o nosso vídeo. Que legal, né? Gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente já falou demais. Já é 10 e 10 da noite. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido a nossa live de hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado por estarem aqui com a gente. E saibam, gente, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Mas com um conjunto de pessoas voltada pro amor. O amor é a maior força do universo. A maior energia do universo é o amor. E isso já foi explicado por Jesus Cristo e outros que vieram aqui, né? Passando pra gente por geração, por geração. Sempre mostrando pra gente. É o amor, é o amor, é o amor. Então, eu venho com esse propósito muito grande de mostrar pras pessoas que é o amor. Eu tenho esse propósito muito grande. E vou lutar até o fim com todas as minhas forças. Porque é o amor. E a gente não pode fugir disso. Certo? Um beijão no coração de cada um de vocês. E não se esqueça, pessoal. Não se esqueça. Oração, oração, oração pro William. Pra segunda-feira a gente conseguir fazer com que o William venha receber o ok do pessoal do NSS. Certo? Então, um beijão no coração e muita oração, gente. As nossas orações são muito fortes. Muito fortes mesmo. Vocês sabem disso. Vocês sabem quanto as nossas orações são fortes. Então, muita oração, gente. Muita oração mesmo. Que a gente tá mudando o mundo. A gente tá fazendo a diferença. E sem dúvida alguma, a gente vai chegar onde poucas pessoas acreditam que a gente ia chegar. A gente sabe do nosso potencial. E a gente já deixa logo de princípio. Foguete não tem ré. Vamos pra cima. Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês, viu? Fica com Deus, pessoal.